Tudo bom, pessoal? Bom, vou fazer um unpack aqui de uma Electro Voice, uma ZL15P. Eu estava interessado em comprar uma caixa dessa, ativa de 1000 watts. Pesquisei os players do mercado, os da linha Premium, JBL, Yamaha e a própria Electro Voice. Comparei os produtos na loja, ouvi todos eles com equalização zero, com nenhum ganho e nenhuma atenuação. E realmente a Electro Voice me impressionou. Surgiram a vocês que façam o mesmo, eu estava encantado antes de decidir ir por essa compra pela JBL, mas acabei mudando de ideia na hora lá nesse teste de audição. Então, para mim, para a minha audição, para o que eu desejo, realmente a Electro Voice me encantou. Essa é a verdade. Bom, vamos abrir, a caixa está aqui, vamos dar uma olhada no que tem aqui dentro, tá bom? Pessoal, então está aí, essa é a caixa, é assim que ela vem. Eu vi aqui que tem uma advertência, aqui uma etiqueta, dizendo caso de violação, não receber. E ela está intacta, aqui está por cima do adesivo. Imagino que esse aqui deve ser o importador ou o distribuidor nacional. Bora abrir aqui e ver o que tem nessa caixa. Parece que aqui dentro vem a caixa original, né? É, isso aqui deve ser realmente do importador, o importador bota essa caixa e bota o cabo, é, o padrão brasileiro, né? Aqui dentro, possivelmente, vem o cabo com padrão americano, né? Bora dar uma olhada aqui. Bom, está aí, essa é a caixa, caixa original, né? É, realmente parece que ela vem importada mesmo, né? Está aqui, né? 15 polegadas, Powered ZLX, né? As principais características, né? 1000 watts, classe D, né? Um woofer de 15 polegadas, mais um driver. Ela tem um LCD aqui, a gente vai ver quando abrir. Você tem, permite você fazer algumas configurações. Tem duas entradas, bom, basicamente é isso aqui, né? Vamos abrir logo essa caixa. A caixa realmente é zero, né? Dá pra ver aqui, só um único adesivo. Não foi realmente aberto antes. Tudo indica que o produto é absolutamente novo. Obrigado por escolher a ElectroVoice. Ela está aqui mesmo, ó. Então vamos lá, o que a gente tem aqui? Primeira coisa, o manual das caixas, da linha completa, né? Manual em inglês. Acho que não vai ter português. Bom, o manual realmente aqui parece que é só em inglês. Não tem em português. Então é pouco provável que seja importado oficialmente. Mas, anyway, o que importa é o que tem aqui na caixa. O cabo americano, padrão americano. Tá ótimo. Importante safe instructions. A ZL, a EV, na verdade, ElectroVoice é um produto da marca Bosch, né? Tem uma de grepês aqui. E agora a caixa. Vamos ver o que é que é a caixa que a gente tem aqui. A gente tem a caixa. Perfeita. Maravilha. Cheirinho no... Bom, tá aqui a caixa. Eu comprei também um tripé. Pra gente poder ter uma melhor experiência acústica. Até pra ficar mais seguro pra própria caixa. Eu não tenho muita experiência, então já vou avisando. Na hora que eu fui encaixar a caixa, ela vem com um pino de segurança aqui. Tem que tomar cuidado pra os novatos. É esse pino aqui, ó. Esse pino, não sei se dá pra ver aqui. Esse pino. Tá apertado. Quase que eu não consigo colocar. Mas deu tudo certo. Agora eu travei ele. Bom, aqui é a parte laseira da caixa, né? Então esse é o visor. Aqui são as duas entradas. Aqui a saída. Aqui é o microfone de cada uma das entradas. Aqui é o Master Volume. Aqui a gente vai conectar ela. Ela já é bivolt. Esse aqui é o partinama que eles devem dar. Pra trazer ela pro Brasil. Tô localizando aqui a voltagem. Pra ter certeza que não temos problema. É aqui, ó. Tá bem aqui. 100, 240. Então não vamos ter problema que aqui é 220. Vamos testar a máquina. Aqui a caixa. Também adquiriu um telepé. Pra ela ficar melhor posicionada. Então, aqui atrás. Nós temos aqui a alimentação de energia. As duas entradas. Controle de input de cada canal. Controle Master. E as configurações aqui. Que você pode... Essa aqui eu consigo fazer com que apareça. Você consegue ter uma definição aqui. Do tipo de configuração que você quer. Uma pré-equaligada. Uma pré-equaligação. Onde você vai estar colocando ela. Se você vai estar conectando ela. Para o subwoofer ou não. Aqui você pode equalizar. Dar um canhão. Um gra... Um pudro grave. Isso aqui é pra deliver. Que esse LED aqui vai se comportar. Aqui tem um LED. Mas eu selecionei... Eu selecionei essa configuração aqui. Que é o... O limit. Na verdade ele... Tá rodivinha, né? Não sei o quanto. Mas... Voltando aqui. Vamos lá. O LED... LED limit. Você pode botar ligado. Desligado. Ou limit. O limit. Ele acende quando você estiver excedendo os limites de potência da caixa. LCP1 e o contraste. E você pode... Isso tudo. É... Voltar... As configurações básicas. Ok? Então é isso aí. A caixa é demais. Sensacional. Só tomar um cuidado aqui. Que eu sou novato. Então não conhecia. Na hora de eu encaixar aqui ela no trilhé. Você tem que abrir isso aqui. Nessa travinha. Depois... Fixar lá novamente. Dei uma vaciladinha. Mas nada aqui. Vou se atrapalhar não. Não é isso. A caixa é sensacional. Vale a pena. Isso aí pessoal. Eu recomendo. Estou impressionado com a qualidade do áudio. Meu objetivo não é ouvir som alto. Mas som com qualidade. Então é isso aí. Boa sorte na sua decisão. A cabalha é muito mais forte. A cabalha é muito mais forte. Então é isso aí. E aí E aí